Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar com a minha amiga Ediana, eu conheço ela há muitos anos, ela é da Igreja Assembleia de Deus, foi lá que eu conheci ela, o pastor Luiz Carlos, o seu esposo, ela faz parte de um coral lindíssimo, que eu sou apaixonada, dérima, sério mesmo. Quero mandar um abraço aí para o pastor Percy Fontoura e toda a sua família, irmã Roseli também, eu tenho muitas saudades de vocês. Um abraço para vocês, meus amigos queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Percy, que é vovô, né? Um abração para vocês. Tudo bem contigo? Boa noite. Oh, minha querida, muito bem, estou ótima, uma alegria, um prazer imenso voltar aqui. Verdade. Ocupar este lugar, tanto tempo, e é um prazer poder estar aqui com você nesta noite. Nossa, eu fico muito, muito feliz porque a Igreja já me deu umas três, quatro entrevistas, sempre eu ia no consultório dela. Mas agora, como as coisas mudaram um pouco, reverter, inverter os papéis aqui, agora os profissionais vêm até a Tamires na medida do possível, até por motivo da pandemia, e eu acho que também é mais confortável. Mas isso não quer dizer que amanhã ou depois nós não estaremos aí no seu consultório, na sua empresa, e fazendo a matéria como a gente fazia no passado. E eu gosto muito. Então vamos... Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Em época de pandemia, nós passamos um momento, assim, crucial. Verdade. O que foi pra você, psicóloga, teve muitas pessoas que te procuraram, ou depois que passou a pandemia, porque, gente, teve tanto, tanta coisa triste durante essa pandemia, em relação a famílias, né, os casais, muito feminicídio. Infelizmente. Meu Deus, como isso me entristece, me entristece. Misericórdia, Senhor, eu sempre falo misericórdia, meu Deus. Se não se ama mais, toma um outro caminho, mas não chega a atos extremos, né, uma atrocidade dessa. É, é muito triste. Como que foi teu consultório nesta época, ou depois que passou tudo isso? Tanto no início, quanto durante e agora, né, que podemos falar que é um pós. É, porque na verdade nem acabou a pandemia. Nem acabou, né, oficialmente ainda está aí, mas sutil, mas está, né, Tamiris. Verdade. Mas toda a demanda, ela veio aumentando, né, Porque a pandemia nos pegou, né, de um sentido... Nossa, pra todo mundo. E foi o mundo, né. Ninguém estava preparado, né. Ninguém estava preparado pra uma demanda dessa. E, claro que sempre aumenta, né, porque eram muitas situações emocionais que foram se gerando, foram avolumando. O isolamento, né, como lidar com isso. Eu falo assim, as famílias sempre naquela correria, nunca tendo tempo, de repente, tinham todo o tempo do mundo ali. E como lidar com tudo. E não saber administrar. E não saber administrar essa convivência que antes era tão escassa. Era muito escassa e, de repente, estava ali. 24 horas e vários dias, isolamento, sem previsão de acabar. Então, foram sempre muitas situações que surgiram, Tamiris. A gente sempre aumentou muito durante o período maior, né, de distanciamento social, os atendimentos online, né. Mas, assim, sempre teve a procura sempre muito grande. Sempre, né. Então, isso... Lidar com o ser humano nunca acaba, né, Tamiris. Todas as necessidades. Então, a pandemia, ela foi, né, um fator a mais que trouxe, né, muitas situações a serem cuidadas. Que bom quando as pessoas procuram ajuda, Tamiris. Graças a Deus. Tá, quando elas procuram, sinalizam, eu não estou dando conta sozinha, eu preciso de um profissional. Que bom. Porque elas entendem as suas limitações. E não há problema nisso. Entender que precisa de um acompanhamento, precisa de uma ajuda, de um socorro. Pra poder gerenciar, administrar situações que estão ali, né, desfuncionais. E é verdade. Você falou uma coisa de verdade. Porque, às vezes, o casal na correria, com filhos, às vezes, os pais não tinham tempo nem pros filhos, né. Exatamente. Os filhos saiam cedo, o pai já deixava, ou a mãe deixava na porta da escola. E depois, às vezes, nem eles não vinham pra almoçar, as crianças já almoçavam sozinhas. O pai e a mãe chegavam tarde do trabalho, ou, às vezes, já do trabalho, ou ia pra faculdade, ou pra um curso, alguma coisa, as crianças ficavam sozinhas, iam dormir sem ver os pais, e assim por diante. E, de repente, ficaram tudo muito junto, de uma hora pra outra, e daí, administrar toda esta situação. Pare pra pensar. Bom, se você passou por isso, você sabe o que eu estou falando, né. Que isso não foi o meu caso. Mas, enfim. Daí, os problemas começam a acontecer, né. Sim. Daí, as picuinhas entre o casal começam a acontecer. Se já tinha um resquício lá atrás, né. Tinha um resquício lá atrás, aquilo ali aflorou na época da pandemia. Exatamente. Vai sinalizando aquilo que, às vezes, nem está cuidado, curado. Então, vem tudo, né, no momento presente, por conta que, daí, a situação, né, ela fica mais aparente. E não tem, até o momento ali do período de isolamento, não tinha por onde correr, tinha que encarar. Tinha que encarar. E ali que estava, né, a necessidade de terem, né, um olhar, um acolhimento, para que seja gerenciado. Eu falo assim, Tamiris, família é um lugar de refúgio. A família, ela é constituída para gerar indivíduos saudáveis. Verdade. Porém, ela também pode ser um lugar patológico. Não tem meio termo. Ou ela é um lugar saudável ou patológico. Mas a proposta de ser família é de construir uma harmonia, uma convivência, onde ali se treina as coisas que são ruins, porque são seres humanos, e seres humanos têm suas qualidades, seus defeitos. Ali tem que se treinar. Com todos nós, né. Mas é um ambiente que tem que liderar o amor, né, a harmonia, a convivência, o respeito. Então, isso não acontecendo, a família tem que buscar um apoio, né, uma ajuda para que seja harmonizado aquilo que precisa trazer como saúde mental aos seus indivíduos. É, porque a família é a nossa base, é a base de tudo, né. E ali que as coisas acontecem, as coisas boas, tudo que tem de bom, a novidade surge ali. Se aconteceu lá uma promoção, a primeira pessoa que lê, assim, ah, olha, foi promovido, não sei o quê. Daí já vamos fazer um churrasquinho, vamos fazer um bolo para comemorar, é o almoço de família, é um jantar. E, de repente, as coisas vão outro rumo e isso me entristece. Bom, vamos lá. Eu fiz, então. Então, essa enquete foi bastante interessante e, ao mesmo tempo, me assustou muito. É, também. A hora que eu comecei a ouvir tudo isso aqui, eu chorei para te falar a verdade. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Coisas, assim, horríveis. Sou casada há 40 anos e há uns 15 anos que meu marido nem dirige a palavra a mim, mas eu lavo, eu passo, eu cozinho para ele. A senhora acha que eu devo me separar? Eu continuo, continuo em casa com ele, pelos filhos, pelos netos e até mesmo por dó dele. Olha que situação. Que cenário, né? Que cenário. Você conviver com uma pessoa dia após dia e essa pessoa não dirige a palavra a você. Se ela quer saber alguma coisa da esposa, ela fala, vamos colocar um nome fictício aqui. Maria, pergunta aí para a sua mãe se ela já passou a minha camisa branca que eu quero sair, eu tenho que ir por ela. Olha, para para pensar nesse cenário. São 40 anos de convivência. Para para pensar. Que triste. É, assim, a gente está ouvindo só uma pergunta, né, Tamires? Isolada. A gente não conhece todo o contexto. Exatamente. Então, não tem como trazer uma opinião. A gente tem que apontar direções para a pessoa buscar ainda, porque eu coloco assim, independente da situação da gravidade que a pessoa, quem está vivendo que sabe o tamanho da gravidade que é para si, né? Lidar e viver dentro de um ambiente desse, que ela apontando isso, que são 15 anos sem comunicação, sem diálogo, então ali o ambiente não está saudável. Não. Está tóxico, está patológico, está adoecendo esta mulher. E às vezes tem outras pessoas, porque isso, quem está à volta, acaba vivendo essa mesma atmosfera, que não está, né, não está em equilíbrio, né, Tamires? Mas é um cenário em que está faltando o caminho do diálogo. Porque viver a dois, aí está tratando de uma relação casas-conjugal, viver a dois é ter esse, é ter sempre esse compromisso de dialogar, de se comunicar. O que é essa comunicação, esse diálogo tão necessário? É onde cada um vai colocar as suas opiniões e vai ser também ouvido, não só um, ambos, os dois, né, colocar as suas opiniões, colocar os seus desejos, colocar, expressar os seus sentimentos. Então, o que veio silenciando este homem e, né, e consequente também a essa mulher que não encontra espaço para destravar, para desbloquear isso, a gente não conhece totalmente a história, mas ele mostra que algumas coisas se perderam. Com certeza, não alimentar a relação diária, porque eu falo que o casamento, assim, ela é um compromisso dos dois, não é de um lado só, e é todos os dias uma necessidade, sim, de estar colocando, adubando e cuidando diariamente desta relação, prestando atenção no outro. Então, ali, provavelmente, algumas situações foram se perdendo, alguns cuidados, alguns valores, né, de manter realmente a proximidade, você vê que gerou um distanciamento. Agora, os motivos a gente não conhece, mas hoje ela te questiona, né, você fez uma enquete para a nossa conversa nesta noite, e ela te questiona o que ela deve fazer, até ela estar colocando como até um ato sacrificial que ela está tendo, né, que ela está ali pelos netos, pelos filhos, até mesmo por dó da própria, desse marido, desse esposo, né, que em algum momento, por mais que está existindo esse distanciamento, mas ela tem uma consideração, ainda, pela pessoa dele, pela história que eles têm junto, pela família que construíram, né, ela precisa, não sei se, como que vai ter a comunicação após essa entrevista, mas ela precisa buscar uma ajuda para compreender o que, que a partir dela, pode gerar uma mudança dentro do convívio familiar. Que quando a gente vê uma das partes, assim, sabe, afastada, silêncio, o silêncio, que o silêncio, ele dói, né, a pessoa em silêncio, ela mostra para o outro que desmerece a companhia, não valoriza, não integra mais, né, só que se a outra parte não reage, não movimenta, ela tem que fazer por ela, né, se reconhecer como mulher, nas escolhas que ela está tendo até o presente momento, né, em prol até de uma família, então você vê que é uma mulher que tem uma visão familiar, ela está sacrificando, para, enfim, ela está em falta em muitas coisas, que ela não está sendo vista pelo companheiro dela, mas ela está sacrificando pelo bem da família, para poder deixar a família, para manter, para manter essa unidade, mas essa situação tem um porquê, eu nem queria trazer a tona, mas tem, mas ela conversou comigo, daí tá, então vamos lá, ela, no caso, trabalhou o dia inteiro, né, chegou em casa, fez o jantar, ele jantou, e, e ela foi deitar, e ele ficou vendo, chegou do serviço, jantou, tomou banho e tal, foi dormir muito tarde, de madrugada, ele chegou na cama, foi procurar ela, ela falou assim, não me incomoda, deixa eu dormir, eu quero descansar, e ele, achou, aquilo, uma, tragédia, ela negou, o sexo, para o marido, aí foi a causa, foi a partir daí, então você conhece, foi a partir daí, correto, o que que dá para entender, né, ele sentiu, eu acho, ele sentiu rejeitado, mas assim, mas é que a gente não, assim, tá mesmo para cada um, tanto homem e mulher, tem funcionamentos, totalmente diferentes, né, e aquilo às vezes, que é primordial para um, pode ser não ser para o outro, por isso que essa dinâmica, de tornar-se um casal, é algo assim, bastante árduo, na vida do casal, que se propõe a viver junto, porque, aquilo que às vezes é importante, para mim, não vai ser para o meu esposo, e a gente tem, eu tenho que entender, o que faz bem para ele, ninguém é igual a ninguém, e abrir mão, né, é assim, é ceder, ser flexível, mas enfim, né, compreensão, isso, isso, precisa ter, senão não caminha juntos, ali provavelmente, não sei se foi uma única vez, mas, ou se tinha outras coisas, que daí se somou junto, com essa negativa da mulher, né, ele se sentiu rejeitado, aquilo, de alguma forma, feriu ele, e é o que tem, se pode ser, né, a justificativa está gerando esse silêncio, mas tudo há um caminho, para buscar solucionar, mas com certeza, porque senão, Tamires, vai criando entre o casal, nessas relações, um muro invisível, que fica intransponível, quando ele se passa muito tempo, aí, na tua enquete, ela sinaliza que são 15 anos de silêncio, não estamos falando de 15 dias, de uma briguinha, de uma insatisfação, que gerou 15 dias, de cada um virado, ninguém está se cumprimentando, são 15 anos, então é muito tempo, só que ainda permanecem debaixo do mesmo teto, então, assim, alguma coisa ainda não deixou que cada um seguisse um caminho, verdade, então, eu coloco, eu sempre falo, buscando ajuda, porque às vezes o casal fala assim, ah, não tem mais jeito, mas o que vocês buscaram realmente? Eu sempre gosto de tomar, trazer a consciência de quem me procura. Mas tem pessoas que não procuram, acho um absurdo, né, procurar. Porque a gente precisa reconhecer, quando a gente precisa, de ter um acompanhamento externo, de outra pessoa, um profissional, uma pessoa de confiança, claro, mas que possa receber essa ajuda, para entender, para mostrar, senão você fica fechado, num olhar, numa tua visão, que ali às vezes não está sendo, ela não está correta. E é verdade. A gente precisa abrir mão, sempre tem, né, de coisas em prol, de uma felicidade, de um bem maior. E é verdade. Gente, eu, 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 a Tamir, eu acho assim, vamos imaginar que seja isso a causa, né, de, de ela estar dormindo, nem eu gosto de ser acordada de madrugada, eu gosto de dormir, eu vou, eu deito para dormir, para descansar. Agora, a pessoa ficar, ele não estava trabalhando, né, o que ela colocou, porque tudo isso também eu analisei. Agora, se a pessoa está afim, né, de namorar com a esposa, tudo, vamos para a cama junto, né, ali tem todo o tempo do mundo agora, fica assistindo filme, fica assistindo novela, que não acrescenta nada na vida da gente, né, e depois chegar na cama, acordar a pessoa, é bom parar para pensar nisso. deixar casal desencontrados, né, você vê que estão em ritmo desencontrado, então tem que alinhar, tem que ter um alinhamento, mas infelizmente isso já tem percorrido, né, extrapolado seus 15 anos dessa situação. já é muito tempo. Mas assim, orienta, se ela tiver algum contato, eu e ela está nos ouvindo nesta noite, é, buscar ajuda por si, para ela saber se potencializar, de que maneira ela pode criar estratégia, meios de romper isso, sempre é possível, tá, não é nada que se muda de um dia para outro, né, exato, para ela também não se desvalorizar, nesse cenário que está dentro da sua casa. Para ele estar cômodo, né, ela lava, passa a cozinha, tudo certo. Vamos lá, eu vou fazer mais uma pergunta para a psicóloga, e depois vamos para o nosso comercial. Como fazer para conviver com um pai que eu não suporto nem ouvir a voz dele? Esse outro questionamento sinaliza novamente algum rompimento que teve na relação. Houve alguma coisa grave para chegar a isso, eu acho. Para não suportar ouvir nem a voz, Tamiris, é algo que deve estar arraizado, enraizado, né, dentro do coração desta filha, né, está dizendo contra um pai, né, referente a um pai. Então esta raiz está gerando ali algo que não está sendo liberado, perdoado, porque está irritando, está incomodando o próprio som da voz. Então é algo que precisa ser elaborado, ressignificada, tem que buscar também ajuda para saber o que é que ocorreu, entender, encarar, porque às vezes as situações problemáticas, né, seja dentro da família, hoje nós estamos trazendo para o contexto familiar, mas pode ser em qualquer lugar, as pessoas não querem encarar, então elas, às vezes, né, se escondem, camuflam, vai pensando que por si só as coisas se resolvem, mas tem que... Vai empurrando com a barriga, como fala. É o ditado, né, vai empurrando com a barriga, vai ver onde dá, ou fica esperando que o outro não quer ceder, fica esperando o outro, às vezes... Filha orgulhosa, pai orgulhoso. Reconhece, às vezes quer esperar que o outro reconheça que errou, e as coisas vão protelando e vai criando esses incômodos que não deveriam ocorrer dentro de um ambiente familiar. Dentro de um ambiente familiar, tem que ter essa unidade de... né, de prazer, ah, não vejo a hora de chegar em casa, poder falar do meu dia, poder interagir. É a coisa que nós mais gostamos. Sim, então, novamente entra, que foi, teve uma quebra, teve algo que rompeu a comunicação ali, né, entre pai e filha. É, a gente não tem a história, né, mas também sinaliza uma necessidade que a pessoa tem que reconhecer, encarar o que está acontecendo, porque isso vai adoecendo, tá, Tamires? Tudo que enraiza e que fica ali, gera amargura, cria esses sentimentos, né, de repúdio, né, porque ela está repudiando o próprio som da voz, então está mostrando que tem alguma coisa que precisa ser liberado, perdoado. Se não fazer isso, a pessoa intoxica a si mesma. É verdade. Porque ela está adoecendo, então ela tem que entender o que ela precisa se libertar, porque ela trava a própria vida, né, então às vezes não é libertar o outro que fez algo, se, né, incomodou, às vezes um posicionamento que esse pai pode ter tido com ela, alguma restrição, alguma rigidez, a gente não sabe bem ao certo, mas independente do que foi, ela precisa se libertar disso, porque tá, vai atrapalhar a própria vida, ela vai observar, de repente não agora, mas lá na frente, Mas mais tarde. Mais tarde, puxa, isso vem me amarrando, porque é uma bagagem pesada e ruim, quando os sentimentos ruins não são, sabe, liberados, perdoados, pra você não ficar com esse peso, né, dentro de si, emocionalmente. Mas é verdade, porque um dia, quando você estiver mais velha, você vê que a reunião de família, isso vai atrapalhar você, o dia dos pais, todo mundo abraçando o seu pai, almoçando com o seu pai, fazendo festa com o seu pai, viajando com o pai e a mãe, e você às vezes não poder fazer parte deste momento, tão agradável. Então, tudo isso vai, claro, te prejudicar. Amanhã ou depois, você está sofrendo, você já está sofrendo, só que, vamos falar assim, não quer dar o braço a torcer. E se você, às vezes, não der o braço a torcer para o seu pai, de chegar assim, pai, vamos conversar, é a hora da gente conversar. Então, as coisas não vão se resolver. Um dos lados tem que ceder. Tem que chegar num consenso, tem que chegar num consenso, para que a harmonia volte a reinar no lar. E a família fica unida, linda, maravilhosa e abençoada para sempre. Você que está chegando agora, está chegando da faculdade, está chegando aí da rua, foi fazer um lanchinho, então agora, você vai ficar sabendo. Eu estou conversando com a psicóloga, Ediane de Oliveira Silva. Estou namorando, e minha mãe não gosta do meu namorado, porque ele tem tatuagens, usa brincos e pírseis. O que fazer? Gente, externo, o que é externo? Às vezes não tem tanto valor assim, né? É, tem que olhar o que está no interior da pessoa, permitir-se conhecer, né, Tamire? Verdade. Mas assim, é uma mãe, né, é uma filha falando que a mãe não aceita. A mãe parece que tem um sexto sentido, né? Não, e ela é evangélica, e a mãe é evangélica. Esse que é o porém. Então tem um padrão, às vezes, ideal que a mãe tem para ela. É, padrão familiar. Mas, a proibição, ou não aceitar, isso distancia. Eu falo assim que, ainda que não seja, dentro do perfil padrão idealizado pela mãe, em referente ao namorado para a sua filha, precisa de ter a, assim, a sabedoria, né, uma sabedoria de, de, ainda se permitir conhecer a pessoa, e não restringir, porque senão a filha vai, não vai, às vezes, deixar de manter esse, esse relacionamento. Ela vai começar a namorar escondido. Isso, e daí vai ter, assim, não, não vai, não vai estar próximo, né, da convivência. assim, então vai ser pior para a mãe, não, não, não estar ali de olho, observando, né, realmente todo um conjunto, né, não só o que está exteriormente sendo mostrado. Mas é a filha que pergunta, né, o que fazer? O que fazer? Ela, eu vejo assim, que ela vai ter que conversar bastante com essa mãe, falar assim, mãe, se ela tem que conhecê-lo, entender também o lado da mãe, né, se você está colocando que é uma mãe, é, evangélica, então vai ter um padrão que a mãe, às vezes, idealiza, mas enfim, isso também não precisa ser tão fechado, tão restrito, né, mas é o padrão, às vezes, eu não sei, às vezes é uma mãe já com mais de idade, que também isso interfere, Tamires, então a gente ouve a pergunta, mas a gente não tem todo o contexto, né, verdade, mas tudo aí, eu vejo que essas perguntas de hoje, tudo mostra que tem que saber como conversar, dialogar, e em busca de um profissional para ajudar, buscar ajuda, sempre, sempre, qualquer situação, né, é necessário, eu falo assim, que encurta muito o caminho de sofrimento, porque você vai se sentir acolhido, você vai ter uma outra perspectiva, você mesmo consegue encontrar outras estratégias para alcançar, depende, né, a aceitação, seja dessa mãe, nesse caso, essa pergunta, mas em tudo, a filha vai ter que considerar, né, o padrão de vida da mãe, né, que ela tem as suas idealizações, só que a mãe, por si, ela precisa também ter o respeito, né, às vezes de apelidade da filha, fala assim, olha, eu ensinei tudo a minha filha, ela sabe que eu não a ser, que não seria o ideal na minha concepção, mas ela vai ter que dar o apoio à filha, porque senão cria distanciamento, afastamento. A amiga da filha, procurar, fica mais próxima. Porque a gente tem que cuidar para não gerar afastamento entre as famílias, ainda que às vezes as escolhas dos filhos não sejam aquilo que nos agrade, mas a gente não pode afastar, a gente tem que aproximar, assim, a família, a base é o amor, tá, esse vínculo afetivo, ele não pode ser quebrado. E vai estar aconselhando, né, apontando, e a filha também atenta, porque às vezes a mãe tem uma percepção que às vezes ela é apaixonada, envolvida, não está vendo também. Aquele negócio que fala de tanto, né, amor é cego. Nesse momento às vezes fica, né, não vê toda a característica que precisa ser apontada. Mas é esse caminho, sabe, acho que do diálogo sempre, e cuidar para não ter afastamento nas relações familiares. Porque depois, por tudo, Tamiris, nos problemas, no momento de adversidade, é a família que vai socorrer. E é verdade. É a família que você vai ter amparo. Então a gente precisa cuidar, poupar, né, para que esses laços... Família é a base de tudo. Laços ficam bem, né, cuidados, né, protegidos. Verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta para a nossa psicóloga, ela tem que voltar no outro programa, porque tem muitas outras perguntas, né, Se ela tiver um tempo aí, eu vou fazer a última pergunta para ela. Estou casada há muitos anos e meu marido tem uma namorada, para não falar outra coisa que ela falou no caso, né, e descobri que ele tem um filho como ela. O que devo fazer? Isso não acontece só com você, viu? Tem muitas situações parecidas com essas. Quando a gente olha para uma relação conjugal, a infidelidade é algo que nunca deveria acontecer. Porque gera uma ferida, uma marca muito grande. E às vezes muito difícil, muito longa de ser cuidada, tratada. A história, né, dessa mulher aí, já há tantos anos, né, casada e descobre, descobre que o, né, essa outra pessoa na vida do marido já tem um filho, é algo assim que ela vai ter, ela precisa ser amparada para que ela não se perca de si mesma numa situação dessa. Verdade. Ela precisa ter um amparo rápido, né, buscar ajuda, e buscar, ter um diálogo com o marido, ainda conversar, mesmo ela tendo a, né, enfim, a clareza de tudo que está acontecendo, o que ele quer. Né, porque essa vida dupla não vai ser saudável para ninguém. tem, mas só que tem, bom, eu já conheci casos, né, que essa vida dupla, o homem gosta e quer continuar assim. Eu quero continuar com ela, mas eu quero continuar com você também. Infelizmente, isso acontece. assim. Mas aí, enfim, quando há essa posição, daí a mulher... A esposa tem que se anular, ah, gente, não, anular é algo assim, é totalmente destrutivo, né, e ela se subjugar numa condição dessa, ela precisa, então, primeiramente, encontrar o seu próprio valor, estar forte, conseguir conversar com esse marido o que ele quer, né, porque assim, ele tem que definir o que ele quer da vida. definir o que ele quer, né, ninguém pode ficar preso a ninguém, né, por qualquer questão que for, né, por filhos, por nada, mas viver assim não vai ser, é patológico. A gente começou hoje a entrevista falando com as relações familiares, ou é saudável ou é patológico. Ela ter a clareza aí que isso permanece na vida, na escolha da vida dupla do marido, vai ser patológico, vai adoecer ela, então ela precisa, primeiramente, buscar uma ajuda para se fortalecer, estar forte, saber que mulher que ela é, a força que ela tem, buscar ajuda mesmo, e conversar, conversar claramente com o marido, assim, né, sem momento de estresse, mas conversar bem aberto, o que ele quer para a vida dele. É escolher, porque viver assim não vai ser, não vai ser bom para nenhuma das famílias. Não é bom para ninguém, né? Exatamente. Não é bom para ninguém. Meu amor, eu vou te deixar à vontade para você deixar um recadinho para as famílias, né? Porque hoje o nosso assunto é família, e ela volta no programa, porque o nosso assunto com ela é família, e é casal também. Ela é especialista nesta área. Então, eu vou pedir para que você deixe a tua mensagem, e depois também, é claro, um número de telefone, um contato, para que as pessoas que estão precisando de ajuda, vá te procurar, que procure o psicólogo, né? Que procure ajuda. Sim, existe ajuda. Há esperança, família, seu maior bem, invista, identificou qualquer situação, através ali da comunicação familiar, do diálogo, identificou, busque ajuda, busque se comprometer, seja com a relação com filhos, ou seja, a relação do casal, se comprometam, invistam em buscar esta ajuda para viverem o melhor na relação de vocês, neste tempo. A família, ela não nasce pronta, ela se constrói ao longo de toda, de cada fase dos seus membros. Então, é possível mudar, é possível. Há esperança, então busquem essa estratégia, esse caminho para viverem melhor, e serem felizes, tá? Serem felizes nesta terra. Que show, né? Gostoso ouvir ela, né? Ela tem uma calma, uma tranquilidade, graças a Deus. Desde que eu conheci ela, sempre esse poço de calma, de sabedoria. Então, se precisar de ajuda, gente, não percam o tempo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, família. Prazer. Até daqui a uns dias. Ela volta. Muitas perguntas ficam, tá? Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto